Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora plantar. Hoje, tintou por aqui, né? É dia de feriado aqui na nossa cidade, né? Porque, na verdade, o feriado é dia 30 de outubro, no caso, né? Que é o dia do evangélico. Mas aí, aqui na nossa cidade, o pessoal, os comerciantes quiseram mudar o feriado, porque tava dois feriados, três feriados, né? Seguido, que em outubro tem vários feriados, né? Então, eles estavam preferindo que trocasse pra final de novembro, pra não ficar afetando o comércio. Então, o prefeito assinou o decreto e deixou pra novembro, 30 de novembro. E hoje, então, foi comemorado o dia do evangélico aqui na nossa cidade. A gente aproveitou que o feriado, né? Eu não trabalhei lá no mercado hoje. Fomos plantar as plantas, cuidar das plantinhas, né? Mostrando aí, o primeiro passo foi plantar uma flor de maia, que tá sem flor. A gente pegou para replantar. Tinha duas unidades, né? Uma é um tom de rosa claro com branco e uma é mais roxa, mais escurinha. Aí, a gente plantou na cuia, que elas estavam no pote 11. A gente tirou do pote 11 e colocamos nessas cuias aí, gente. Que é a cuia número de 21, tá, gente? Que é a cuia maiorzinha, que tem a 13, que é aquela bem pequenininha. Tem a 18, que é a média. A 21, que é a mais usada, né? E daí, depois, tem outros tamanhos, né? Agora, vocês viram, eu piquei um pouquinho de casca de ovo que tinha no meio. A terra tá preparada com adubo. Tem palha de café. Tem pó de madeira. Terra, areia, pra ajudar na enraização. Tá bom, gente? Tem adubo, calcário, pra ajudar a não ter insetos, praguinhas, minhocas, essas coisas assim, nas nossas plantas. Agora, eu tô plantando as mudinhas de roseira, que eu mostrei pra vocês, que caiu nas folhas, as flores, né? Ficou feinha, a gente podou. E agora, estamos replantando. Também tem duas mudas de azaleia, na cor rosa, que agora eu estou filmando pra vocês. A gente plantou elas, a gente replantou. Estão todas colocando nesses vasos pote 15, que ele é de um litro, tá, gente? Aí, a gente replanta, coloca, vamos cuidando delas, pra elas virem com nova florada. E essa azaleia é boa, porque ela já vem plantada na terra. Se fosse aquela de substrato, poderia não sobreviver. Porque a gente já tentou várias vezes, algumas vezes, com uma branca mesmo. Ela ficou indo um tempão, mas aí depois não foi pra frente, a gente desistiu dela. Mas, às vezes, dá certo, tá, gente? Mas aí, varia do lugar, do solo, do ambiente, enfim. E aí, tô mostrando pra vocês, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Já vai deixando o like, escrevendo o canal, ativando os sininhos, pra não perder nenhuma notificação, tá bom, gente? A gente ajuda aí, a gente divulgar o nosso trabalho. Logo, logo, voltamos com mais vídeos.